Isso é tradição, ocorre todos os anos e faz muito mal, sim, a imagem da instituição. Todos nós deveríamos estar aqui, é evidente que é o bônus que nós devemos assumir. Se queremos ser senadores, temos que estar presentes, mesmo em momentos difíceis de comparecimento. Eu creio que há um desgaste enorme da imagem da instituição, sem necessidade. Como que é discursar para poucas pessoas, para o plenário vazio? Eu imagino estar discursando para uma multidão que poderia estar acompanhando através da TV Senado. Então, nós visualizamos um auditório enorme à nossa frente e a nossa responsabilidade cresce. São sessões não deliberativas, isso pode ser compensado nos esforços concentrados que vão ter para frente. Então, não quer dizer que os projetos que não foram votados na semana, que não possam ser votados na semana seguinte. Vai depender da pauta que a mesa vai realizar nas próximas semanas. Eu acho que dá para recuperar esse tempo. São sessões não deliberativas, de qualquer forma não adiantava ter aqui 40, 50 senadores se não tivesse votações. E não tem pauta para votar essa semana, só na próxima semana. Mas não passa um mau exemplo, não, para o trabalhador? Não, acho que na maioria dos estados também tem ponto facultativo. Só se voltou a trabalhar hoje à tarde, é um período meio que de recesso esse período do carnaval.